Tem 28 processos, 48.500, 4420-295 e 4421-2941. Manifestação apresentada pelas empresas termoelétrica Thermopower 5SA, Multinérgica SA e AIG Energia Empreendimentos Limitada em face dos termos de intimação nº 1013 e 1014 de 2012, lavrados pela SFG, com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantar e operar as UTEs Thermopower 5 e 6. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Então, por força de terem começado a energia proveniente dos leilões, como já mencionei nos outros processos, 2007, 2003, tanto a menos 3 como a menos 5, realizado nos diversos momentos, para início de suprimento, esse último, a partir de 2013, foi otorgado a consórcios liderados pela empresa Multinérgica SA, direito de implantação e exploração de suas unidades termoelétricas, conforme relacionado na tabela. Aí a tabela mostra um conjunto de empreendimentos que esse grupo participou, foi vencedor, tanto os leilões de A-3 de 2007, A-3 de 2008 e A-5 de 2008. Entre eles, os dois empreendimentos, a UTE Thermopower 5 e 6, os dois últimos, que é do A-5, que foi objeto do processo anterior que relatei. Nesse quadro, cabe destacar que as centrais geradoras termoelétricas UTE Thermopower 5 e 6, com 200.790 kWh de potência cada, foram vencedoras do 7º Leilão de Energia Nova, A-5, com suprimento previsto para 1º de janeiro de 2013, objeto das outorgas previstas nos portarias 258, 259 e 2009 do Ministério de Minas e Energia. Em 20 de abril de 2012, emitiram-se os termos de intimação número 1.013 e 1.014 de 2012, ambos da SFG, em fato do descumprimento dos cronogramas de implantação desses dois empreendimentos. Em 10 de maio de 2012, a Thermopower 5 SA e a Multi SA, e a AIG Energia Empreendimento Limitada, manifestaram-se sobre essas intimações, sustentando em síntese o seguinte, deve-se considerar no contexto da intimação um fato relevante novo, quanto à sua transferência de controle acionário, que viabiliza o processo de capitalização da empresa. Também alega que os prazos iniciais definidos na outorgas estão comprometidos, mas há compromisso firme de implantação das duas usinas, com previsão de entrada em operação em 31 de agosto de 2013, e para isso tomaram-se uma série de diligências. Em relação às constatações da SFG, já há definição dos dados do projeto, previsão de licenciamento ambiental, que se aproveitará de outro projeto, e condições suficientes para a implantação do empreendimento. Também alega que, alternativamente ao cancelamento dos termos de intimação, pleiteia-se a conversão das revogações em medida menos gravosa, com aplicação dos critérios de dosimetria. É o relatório. A procuradoria já se pronunciou. Trata-se de penalidade de revogação, então, de autorizações com previsão normativa, que se justificam pelo descumprimento dos cronogramas dos empreendimentos, e pela constatação da SFG de que não há evidência concreta de construção das usinas num contexto de atraso excessivo. Na instrução processual, ao amparo da Resolução Normativa 63 de 2004, avaliou-se que os empreendedores não têm mais como implantar as usinas dentro do tempo hábil para atendimento aos seus respectivos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação regulada, cujo início de suprimento está definido como sendo 1º de janeiro de 2013. Tampouco as intimadas conseguirão cumprir o último cronograma proposto ao Anel, no qual se pretende postergar o início da operação comercial para 31 de agosto de 2013, conforme destacado pela SCG. Sobre as razões de defesa para fins regulatórios, não se pode acatar a alegada transferência de controle das empresas autorizadas, ou seja, uma medida de gestão empresarial, como motivo para flexibilizar as penalidades. Inclusive, nem ao menos se assegura a viabilização do empreendimento, em razão factível, em prazo factível, quanto se sabe que a proposta depende da superação de uma série de dependências, em especial de trâmites perante o órgão ambiental, para se aproveitar o licenciamento de outras usinas. Para dimensionar a relevância do atraso, ressalta-se que os cronogramas das usinas previam o início das obras civis e das estruturas até 1º de novembro de 2009, e o início da operação comercial de todas as unidades geradoras até 1º de janeiro de 2013, de modo a atender o contato de compra e venda de energia objeto do sétimo leilão de energia nova. Assim, diante da constatação de que não foram desenvolvidas atividades relevantes de implantação das usinas, não se pode aceitar a tese de necessidade de conselamento dos termos de intimação por suposto excesso de dosimetria, tampouco aplicar medida menos gravosa. Inclusive, cabe reiterar o entendimento da ANEL de que as distribuidoras de energia elétrica adquirem energia elétrica por meio de leilões, com antecedência de 5, 3 ou 1 ano, com o objetivo de suprir suas demandas e que atrasos provocados por geradoras prejudicam toda a cadeia, entre outras consequências danosas. Cabe ressaltar ainda que as justificativas apresentadas não caracterizam caso fortuito de força maior ou ato do poder público em sejar a excludente responsabilidade. E, por isso, não há alternativa senão confirmar a aplicação da penalidade de revogação da autorização. Além disso, se por um lado a intimada vem apresentando periodicamente documentação com acompanhamento das obras, com o objetivo de evidenciar sua diligência, apesar de tardia, por outro, essas obras encontram-se em fases extremamente atrasadas ou iniciais. A partir de tais constatações, entendo que o atraso já incorrido desde os marcos fixados na outorga em leilão que remonta a 5 anos, aproximadamente, é excessivo. E que não há razões para flexibilizar a prerrogativa de revogação das autorizações. Por fim, deve ser observado o disposto na convenção de comercialização, segundo o qual a perda da condição de autorizado implica no cancelamento do registro de seus contratos associados. Assim, os CCAR que estiverem ainda em vigor deverão ser extintos. Então, diante do exposto, considerando que consta dos processos, voto por aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou às empresas Multine, SA e A e G Energia e Empreendimento Limitada a implantar a central geradora termoelétrica UTE Termo Power 6, objeto da portaria 258-2009 do MME. Aplicar também a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a termoelétrica Termo Power 5 SA a implantar a central geradora termoelétrica UTE Termo Power 5, com o objeto da portaria 259-2009 do MME. E determinar a CCE o cancelamento dos registros CCAR referente aos lotes comercializados em decorrência do sétimo leilão de energia NODO A-5, com suprimento previsto para 1º de janeiro de 2013. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A instituição decidiu aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou as empresas multinacional e a IG Energia e Empreendimentos Limitada a implementar a central geradora termoelétrica UTE Termo Power 6, objeto da portaria 258-2009 do MME. Aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a termoelétrica termoelétrica UTE Termo Power 5, objeto da portaria 259-2009 do MME. Determinar a CCR, o cancelamento dos registros do CCR referentes aos lotes comercializados em decorrência do sétimo leilão de energia NOVA A-5, com suprimento previsto para 1º de janeiro de 2013.